Vai fazer uma mudança no esquema aí. O Grêmio que tem Souza, Riveros e Ramir, são três volantes. Olha o Grêmio, Barcos, entrou na área, pelo lado esquerdo, cruzamento, rasteiro, toque, o gol! Gol! Souza! Souza! Souza para o Grêmio! Faz o gol e se emociona o volante, camisa número cinco do Tricolor. Agradece aos céus, abraça o companheiro Barcos e vai para a festa. Olha de novo a jogada do gol do Grêmio. Barcos chega na linha de fundo, cruza rasteiro, Souza tira de aranha, bota no cantinho. Por outro ângulo. Barcos passa pela marcação, toca para Souza, que bota no fundo da rede. O Grêmio abre o placar, um a zero. E o Grêmio vai levando o jogo para os pênaltis com esse resultado. Mário Marcos de Souza, tem coraçãozinho do Souza para a galera. O toque para o Barcos. Limpou a jogada, está na perna direita. Abriu a jogada para o Pará, cruzamento na área. Toque de cabeça para cortar o Neto. Voltou a bola para o Pará. Bola curta com o Maxi, para o Pará, para o meio. Olha o Werley, vai fazer! Guardou! Gol! Werley! 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 Camisa número 4! E camisa número 4! Numa belíssima jogada de triangulação. O toque do Maxi, para o Pará, para o Werley, para o fundo do gol. E o Grêmio vai fazendo o placar que precisava para classificar. Werley! Camisa número 4! Homenagem! Vem beber por aí! Werley! Grêmio! 2! Santos! 0! Mário Marcos! Essa sim foi uma grande jogada, né? Bem trabalhada, com calma, que era o que o Renato pedia há muito tempo. Sem precipitação, toque certo. Pará, Maxi, Werley! E o Werley teve muita calma para concluir, né? Nada de chutão, ele colocou realmente no canto. Um grande gol mesmo.